Olá, eu sou a psicóloga Tayhara Maronezzi e no abraço virtual de hoje, saúde mental em tempos de coronavírus, convidamos a psicóloga Júlia Uchoa para falar sobre perdas e lutos, sobre as diversas perdas que todas e todos nós passamos nesse momento de pandemia. Até a próxima semana, um abraço virtual. Olá, eu sou Júlia Uchoa, sou psicóloga e estou aqui hoje a convite da Tayhara Maronezzi para participar do abraço virtual, projeto da Manuela Dávila. Estou muito feliz por poder fazer parte desse projeto e ser abraço nesse momento tão difícil para a humanidade e sou muito grata, agradeço mais uma vez a Tayhara por essa oportunidade e uma oportunidade de falar, inclusive, de um tema que, para mim, é necessário em qualquer momento da vida, mas que nesse momento se torna mais necessário ainda. O objetivo hoje é propor uma troca sobre luto nesse processo de pandemia. Falar da pandemia é necessariamente falar de perdas. Provavelmente, se eu te propôs nesse momento de você avaliar se você está tendo alguma perda ou lembrar, elencar uma ou duas perdas, não vai ser muito difícil de você lembrar de alguma coisa. Isso porque as perdas são múltiplas. Então, seja a perda da vida, seja a perda da segurança, do emprego, da liberdade de ir e vir, da saúde, da casa, são perdas que podem ser concretas ou abstratas. Essa situação crítica que a gente vivencia nesse momento gera uma percepção de crise. Ou seja, se percebe, se nota, se reconhece que as nossas capacidades como ser humano e como humanidade, tanto no individual como na coletividade, a nossa capacidade, os nossos recursos de enfrentamento, eles não são suficientes para lidar com essa situação que está agora. Isso quer dizer que a gente precisa criar novas habilidades, desenvolver novos recursos de enfrentamento. Essa necessidade de se movimentar, de construir novos recursos, ela está atrelada a uma desorganização interna, mas também a uma desorganização externa. Então, aquilo que a gente conhecia funcionando de uma determinada maneira, não funciona mais daquele modo e justamente essa desorganização externa é que gera uma desorganização interna, é que gera essa percepção de crise, essa percepção de inapetência para lidar com o que está acontecendo. E o que é que isso tem a ver com o luto? Essa desorganização fala de uma mudança significativa e isso, por si só, já é uma perda. Então, o mundo concreto físico, o shopping, a loja, o espaço do trabalho, a praça, continua lá. Mas o modo que eu me relaciono com esse mundo, ele foi alterado completamente, ele se modificou. Então, quando a gente fala dessas perdas, a gente fala da perda desse mundo presumido. Esse mundo que faz com que a gente tenha uma percepção de passado, presente e futuro, que faz com que a gente se sinta seguro para planejar, que dá uma sensação de pertencimento para aquelas coisas que a gente construiu, de pertencimento à humanidade, aos grupos que a gente circula. Porque nesse mundo conhecido, a gente tem uma função. Nesse mundo conhecido, a gente tem uma ideia de como a gente pode atuar, do que a gente pode fazer, de como a gente é útil ou não, do que dói, do que não dói. E quando ele desconstrói, a gente perde o conhecido. Então, isso tudo é para que vocês possam ter uma noção de que perda é essa que a gente está falando. E todas essas perdas exigem da gente, exigem do nosso organismo um ajustamento que é processual de acomodação, de adaptação, de busca de equilíbrio diante de tanta mudança. E luto passa justamente por isso. Porque luto é esse movimento adaptativo, organístico, diante de uma perda significativa. Então, quando eu falo de luto, eu falo de um processo dinâmico, de uma reação regulatória do organismo, com a intenção de transformar o mundo interno, de forma a apreender as mudanças que já aconteceram no mundo externo. É essas mudanças que são concretas e definitivas. Então, o mundo, como a gente conhecia antes, ele não existe mais. E o objetivo desse movimento processual, que se chama luto, não é de resgatar um equilíbrio anterior. Porque esse equilíbrio não funciona mais na realidade que a gente tem. Todos nós temos agora, imprimidos na nossa existência, essa experiência de viver uma pandemia. Isso faz parte da gente agora. Então, o que funcionava, o que existia antes da pandemia, não faz mais sentido nesse momento. Porque o mundo, da forma que era antes, ele se transformou. E o luto é esse processo de compreensão dessa mudança e de integração dessa mudança. E esse processo, ele convoca nosso organismo em todas as nossas dimensões. Então, a dimensão psicológica, física, social e espiritual são convocadas de forma intensa. Nossas crenças e nossos valores, eles são revistos nesse momento. Então, coisas que para a gente eram dadas como certas, pode ser que nesse momento agora a gente comece a se questionar. Coisas que a gente dizia que jamais faria ou que não faz sentido para a gente. Em um momento como esse, de uma experiência tão diferente e intensa, pode ser que a gente comece a repensar algumas coisas. E o luto, ele está atrelado diretamente à intensidade das mudanças que acontecem nesse mundo presumido, nesse mundo que a gente conhecia. Então, quanto mais mudanças tem, maior é a intensidade desse luto. Mais complexo se torna esse processo adaptativo e de aprendizagem. Porque o luto também é um processo de aprendizagem, uma vez que a gente desenvolve e aprende novos recursos de enfrentamento, que a gente aprende a viver sem. Então, considerando esse momento de pandemia, que as mudanças são muitas, que as perdas são múltiplas, Então, a gente fala, considera, sim, uma complexificação do processo de luto. Porque antes mesmo de eu conseguir me dar conta de uma perda, entender o que está acontecendo, outra perda já acontece. Sem contar as ameaças de perda. Então, a gente vive um momento de constantes ameaças, ameaças que vêm de diversas partes. E essas ameaças que se impõem de forma abrupta, geram uma quebra da continuidade, uma interrupção da vida. Que, embora não seja interrompida pela morte, essa ameaça da morte, ela aparece constantemente, né? Vem acompanhada com a ameaça invisível, essa ameaça gerada pelo vírus, né? Pelo coronavírus. Então, esse contexto de pandemia gera um senso de colatividade do luto. Não sou eu só que vivencio isso, mas todos nós, todos que fazem parte da humanidade, vivenciam em algum nível essa necessidade de ajustamento, essa busca de equilíbrio diante das perdas que se impõem. Lógico que dentro dessa colatividade existe algo que é individual, porque o luto é subjetivo. Cada um vivencia o luto de alguma maneira. E o que eu entendo como uma perda significativa, para você, né, que está ouvindo aí, pode não ser. Então, o que me mobiliza, o que me convoca, o que demanda a minha energia para a adaptação, pode não ser a mesma coisa que você. E, às vezes, até pode ser, mas eu posso vivenciar determinado luto de uma maneira diferente da sua. Mas, ainda assim, o que a gente está falando nesse momento é de que essa experiência, ela é tão intensa no mundo inteiro, né, que as perdas aparecem em todas as partes do mundo. E que é possível falar em um luto coletivo. E esse contexto de sobreposição de perdas, que tem sobreposições de ameaças, né, e que supera os recursos de enfrentamento de um mundo todo, esse contexto, ele é tão complexo e difícil, né, que a gente fala de um trauma, um luto traumático, né. Então, assim, é um luto que é mais complexo, é um luto que é complicado, né. Justamente, por se tratar de perdas em um contexto, né, em que a gente não tem um limite, por exemplo, né. Porque quando se trata de morte, a pessoa morreu, né, e ali acontece o limite, né. Quando perdeu o emprego, a pessoa perdeu o emprego, ali está o limite, tem um início, meio e fim. E essa experiência que a gente está vivendo é uma experiência prolongada, né. Então, as perdas, elas vão se arrastando. Eu não sei quando o isolamento social vai acabar. Eu não sei quando eu vou poder retomar o meu trabalho na modalidade que eu utilizava antes e nem sei se vai fazer sentido pra mim retomar da mesma maneira que eu fazia antes da pandemia acontecer, né. Eu não sei por quanto tempo vai ser necessário usar máscara na rua. Eu não sei por quanto tempo eu vou precisar manter algumas medidas de proteção como usar o álcool em gel, né, manter o afastamento das pessoas. Nem eu, nem ninguém sabe essas respostas, né. Então, isso mantém esse estranhamento, né, esse desconhecimento do que está acontecendo, de que mundo é esse que a gente está vivendo. Porque, na verdade, esse mundo está em processo de modificação. Um processo que é longo, duradouro e incerto. E além do estranhamento e das incertezas características dessa pandemia, existem alguns limites que a pandemia impõe que interferem diretamente no suporte, né, que seria tão importante para uma pessoa enlutada. E essas limitações impostas, elas acontecem desde antes da perda existir, né, de uma forma mais concreta. Então, se a gente pensar, por exemplo, em situações de morte, né, a pessoa é vetada de participar do processo de cuidado, né, do seu familiar, do seu amigo, do seu conhecido, enquanto ele está doente, né, por conta da necessidade de quarentena, de isolamento completo. E quando esse cuidado é ofertado por uma instituição de saúde, pelo hospital, isso é mais intensificado ainda. A comunicação nesses contextos, ela é também limitada, restrita, impedida, né, Então, às vezes, o acesso que você tinha mais próximo da equipe, de perguntar, tirar dúvidas, agora se restringe a uma ligação, uma ligação que nem sempre é constante, né, e se a gente pensa em outras experiências de perda, né, quando você, muitas vezes, conseguiria se planejar ou ter ideias de algumas coisas, então, planejar uma aposentadoria, planejar uma mudança de casa, agora, né, a mudança que acontece nesse mundo todo e a imposição do isolamento faz com que as coisas aconteçam de forma muito rápida, que não dá a possibilidade de um preparo anterior, né, e aí, esse compartilhamento, eu compartilho com quem, eu peço ajuda para quem, né, se muitas vezes outras pessoas também estão vivendo algo semelhante ao que eu estou vivendo, né, então, essa rede de apoio, ela também fica comprometida, ela fica fragilizada, muitas vezes, né, por conta dessa hiperativação, né, mesmo, pelo excesso de recrutamento de todas as pessoas, então, todo mundo está sobrecarregado, todo mundo está precisando resolver muitas coisas, lógico, não estamos no mesmo barco, não é todo mundo com a mesma intensidade, mas todos, em um nível ou em outro, está vivendo essa experiência de mudança e precisando se adaptar, né, a isso, então, nem todas as pessoas que a gente considerava como componente da nossa rede de apoio, neste momento, tem condições de ofertar, né, algum suporte, seja através de escuta, seja através de cuidado, não é mais possível abrir as portas da casa e dizer, pode vir quando você quiser, né, até isso está sendo reinventado, né, seja através de estratégias como essas, então, convida, ou convida a conferência, convida a chamada, né, mas ainda assim isso não é acessível para todas as pessoas, então, isso também gera um impacto significativo no luto e por isso mesmo é possível falar de um luto traumático. O trauma é uma reação intensa a uma situação crítica, é quando a nossa capacidade de reagir e lutar fica subjugada e o nosso corpo e mente se limitam à sobrevivência, sendo impossível encontrar um ponto de equilíbrio, né, então, é como se a gente vivesse uma situação que não tem fim, que está inacabada, uma ferida aberta que insiste em doer, como se a gente vivesse apesar da falta de recurso, né, a gente seguisse vivendo, então, há uma falta de previsibilidade, de familiaridade, de segurança e esse contexto é a descrição da pandemia, né, é isso que a gente vive hoje, não tem nada que seja conhecido, a segurança, ela é relativizada, né, e não há previsibilidade, então, diante disso, né, quando isso se cola com a experiência de luto, a gente fala de um luto traumático no sentido de que essa, esse luto agudo, essa dor, ela é prolongada, ela é cronificada, né, então, o momento do luto em que é mais intenso, em que nós nos transformamos em dor, ele se mantém por um tempo muito maior, e ainda, é, diante de todo esse contexto, a gente pode notar uma antecipação do luto, né, que é o que a gente chama de luto antecipatório, que diante da veiculação constante, né, da ameaça de morte e de outras perdas, seja pela mídia, seja nas redes sociais, é, muitas pessoas terminam vivendo de forma antecipada, é, comportamentos, sensações, emoções, é, que são similares a do luto, né, uma vez que existe uma crença, né, uma expectativa de que, é, a morte ou uma perda mais definitiva vai acontecer, né, e que de fato a gente vai vivendo pequenas perdas, então é também um processo adaptativo a essa possibilidade de perda maior. Então, assim, é, acho que pra ir concluindo, né, o meu raciocínio, mas sim a intenção de fechar essa discussão, é, o luto por si só, né, é um processo complexo, né, e no momento da pandemia ele se torna mais complexo ainda, é, a segunda coisa é que não existe, assim, luto não é doença, né, então não existe uma definição de tempo pra esse luto, não existe uma forma de vivenciar esse luto, né, luto é um processo natural e necessário, né, é uma reação adaptativa, né, e organísmica mesmo, então, é, não há necessidade de esconder isso, de se envergonhar disso, né, então se você perdeu alguém, ou se você perdeu algo que era muito importante pra você, lembre, ainda é recente, uma semana é recente, um mês é recente, três meses é recente, e vai ser recente pelo tempo que você julgar necessário, né, vivenciar essa experiência, então se permita viver a dor dessa perda, né, e se tiver difícil demais, busque ajuda, né, eu sei que nesse momento, como eu falei antes, as redes de apoio estão fragilizadas, mas também estão surgindo novas redes, então tem grupos de pessoas ofertando auxílio, plantão psicológico, ou seja, pessoas que estão disponíveis com horários específicos, ou até mesmo quase que 24 horas, né, pra dar assistência, né, pra quem vive essa experiência de enlutamento, então o Instituto Entrelaços tem serviço, o Instituto Quatro Estações tem serviço de apoio, é, o Centro de Valorização da Vida, então seriam os três espaços que eu já indicaria de antemão, né, tem profissionais de psicologia especializada em luto, que agora, nesse contexto de pandemia, estão atendendo, é, por telemedicina, né, através do, do sistema online, da modalidade online, então termina ficando acessível, a nível de, né, acessível que eu falo no sentido de distanciamento, pra quase qualquer pessoa, né, e você ainda tem a possibilidade de se comunicar com pessoas que você goste, que sejam queridas, então não é necessário passar por essa experiência sozinha, né, todos nós estamos nos movimentando como humanidade pra construir novas coisas e tem coisas novas surgindo que podem ofertar conforto nesse momento tão difícil, então agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenha sido útil, né, qualquer coisa, eu tô disponível na minha rede social, no Instagram, vocês podem me encontrar como arroba pci underline julia underline o show, né, e se tiver alguma dúvida, né, pode deixar sua pergunta que eu terei disponível pra responder. Música 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 Música